Música Bem Thiago, começamos a esquentar as turbinas E vamos agora para uma teoria interessante Agora vai Melhor atriz coadjuvante Difícil Para mim tem duas atrizes que estão muito, muito bem Com papéis muito parecidos O que você acha do seu risco? O que você acha? Tá, deixa eu começar falando Eu queria entrar em destaque que nessa categoria tem um filme que aparece Que é um filme australiano que eu assisti É uma grata surpresa do ano Que é o Reino Animal Sensacional Tell me if you agree with this This boy who's being looked after He knows who you are And you've done some bad things, sweetie Come outside Don't know his king You really need somewhere, mum There's things going on Things Things It's the armed robbery squad, mate We're not actually going to shoot you Can you hear that? Palme o finger Because they're strong We've got to do something about Jay He's got to go If you survive, I guess you're going to protect you by the strong Oh my goodness I made them talk to you Ele tem vários aspectos Gostaria que estivesse concorrendo ao Oscar principal Ao melhor filme do lugar do Inverno da Alma Mas a gente não está entrando nesse mérito aqui agora Eu vou também agraciar a participação da Hayden Steiffel de Bravura Indômita Que ela faz a jovem que está atrás da vingança E ela está muito bem no papel dela Ela consegue, eu acho, até colocar o Jeff Bridges no bolso E até o Josh Brolin que aparece muito pouco no filme A menina é uma grande revelação Mas eu acho que o páreo ficou entre Melissa Liu e Helena Bonham Carter Helena pelo seu prestígio Aí eu discordo a você Pra mim o páreo ficou entre a Melissa Liu e a Jack Weaver A Jack Weaver em Reino Animal ela está sensacional Não tem como você não colocar ela no papel Eu acho realmente que ela está sensacional Eu concordo com você Mas eu acho que o prestígio que a Helena tem E pela participação dela no grande favorito da noite É aquela coisa, né? Você mulher de política É, um pouco de política Mesmo você também, assim Melissa Liu está muito bem Dando todos os prêmios até agora É a grande favorita Eu gosto da Helena Até porque ela faz a bela triste last night de Harry Potter Que eu gosto muito E concordo que a Jack Weaver está sensacional Até porque ela é mãe de quatro loucos Ladrões, bandidos, traficantes E realmente ela vive em um reino animal Mas deixa eu apostar mesmo na Melissa Liu Porque quem ganhou tudo até agora Só se o Austin quiser dar uma zebrinha, né? Olha, eu vou torcer pra Jack Weaver Pra mim, a melhor atuação Em coadjuvante Nessa temporada Acho que a Melissa Liu Até pelos prêmios que eu ganhei Ela é grande favorita Mas minha torcida vai pra Jack Weaver Com certeza Ela merece minha torcida Então, Vitão A minha torcida é pra Helena A sua torcida é pra Jack Mas eu aposto que a Melissa Liu vai ganhar Pra pegar o seu dinheirinho lá Aposta 10 reais, 15 reais, 20 reais Se você tiver no bolso aí Vai na Melissa Liu Ela tá mastigando uma pera Vamos esperar ele Engolir a pera Bem, Thiago Vamos falar agora da categoria Tá filmando Olha Que ó que dá Bem, Thiago Vamos falar agora da categoria Deixa eu sentar de novo 1, 2, 3 E... Grava Não quero falar nada Porque o Thiago tá mexendo no saco Silvana é chato Silvana é chato